e olha só só fazer aqui um adendo rapidinho independente se você é programador ou não a essência da Unreal Engine são as classes tá as classes são blocos de programação que se relacionam com esse tipo de toda a dinâmica da Unreal Engine desde a sua primeira versão é visualmente esses blocos são interpretados como essas abas aqui que vocês estão vendo sabe quando você clica lá em Window Details então quando você seleciona qualquer objeto na Unreal Engine esse objeto é um ator esse ator tem atributos que são o que divididos em classes tá que você visualiza por essas abas essa é a essência da Unreal Engine a relação entre essas classes possibilita toda a dinâmica de controle animação física etc e tal que nós conhecemos e conheceremos mais ainda frente tá ok então pegando aqui primeiramente vamos aqui no Quantum Browser só quis abrir esse adendo para que você entenda qual que é a essência da engine como é que é a mecânica dela desse motor tá então pegou aqui ó eu fui no game mode que é o modo do jogo eu vou direto na aba que nos interesses aqui em classes classes ó e sempre esses ícones aqui maiores tá o menu são a nomenclatura das classes e todos os atributos abaixo são o que as variáveis que se você que são compartilhadas acessadas por outras classes exatamente assim que toda a magia acontece aí você tá falando aí tô pra aí essas variáveis esses itens por exemplo aqui no caso eu tenho aqui variáveis relacionadas ao acesso e compartilhamento das classes com relação à sessão ao estado do jogo o controle do teu personagem ok que você já poderia fazer isso o estado do mesmo a parte do menu o HUD né a parte a classe que é responsável pela navegação lateral o sede escuro do carácter é o nascimento do Spawn o nascimento do teu personagem e o replay tá o replay para poder é teu personagem renascer enfim tá ok essa é a classe principal essa é a alma sem esse atributo aqui você nem tem projeto ok perfeito dito isso vamos aqui diretamente my controller do teu primeiro o personagem fechou aqui perfeito ok vamos pegar aqui não se preocupa com esse código você deve achar nossa mas é muito complexo é muita coisa tal não só que fica tranquilo que é mais simples do que você imagina o que acontece é que você vai construindo isso conforme a sua necessidade visualmente tá primeiro vamos nos ater aqui a parte lateral do campo esquerdo tá onde eu tenho aqui variáveis outras coisas mais variáveis variável do carácter dois e controle dois porque é inclusive essas variáveis aqui olha só mostrar pra vocês elas estão ocultas tá o que que essas variáveis tem a ver porque são as variáveis do teu oponente tá que você precisa tá aí acessando também tá tem a rotina de construção tem eventos gráficos que são ações macros ok são rotinas macros e tudo isso está atrelado ao teu player perfeito mas não se preocupa não vamos fazer o seguinte vamos começar aqui do início ok você tem aqui viu o porte você tem a câmera ok essa câmera é câmera sim que é faz a partir da visão do teu personagem com o struct script aqui você não vai ter nada ok isso aqui vem automaticamente não precisa se preocupar e evento gráfico tá movimentos do primeiro é o personagem movimentos do teu primeiro personagem você fala tá legal é só me mostra aonde que eu faço o link desse código todo com o meu personagem aonde é feito no caso porque no caso o projeto já está funcional então se você for pegar aqui olha só eu te mostrar pra vocês sempre tudo o que parece você não faz na cena da índia tá apesar de o botão direito do mouse aqui tá perfeito aqui com o botão direito do mouse se eu quiser ver apenas a funcionalidade do meu player sem o tem inimigo a base o clicar botão jeito mouse play from rio olha só é só o meu personagem que está em ação e do ponto que estava você sabe que acharam quanto o brasil clicou botão jeito mouse tá aí você vai fazer canto browser tá com o elemento né visualizável aqui você tem opções em independente do objeto e faz enquanto causa aqui no topo ok perfeito ou você vai ter opções aqui ó em levo faz é que tu leva em canto browser e aí olha só ele achou no caso aqui eu tava com um levo selecionado perfeito mas vamos vamos pegar o nosso player aqui te organizar entenda o seguinte todo jogo independente qual seja o tipo de de game que você vai fazer ele começa aqui a construção dos atores no canto browser é por último que você vai para as cenas para a composição de cenas que aqui o levo mesmo propriamente dito ok só baixar isso claro e vamos parar aqui né vamos ver aqui em details ok perfeito e o que que nós temos aqui transforme né que posicionamento objeto realização e push que são os controles tá tá desabilitado aqui que são controles referente a joystick objeto nomenclatura aqui é importante você colocar uma nomenclatura que te faça sentido tá bom então sei lá é lutador 01 para que seja invocado né lembra que é variável que esse aqui seria como se fosse classe e esse seria como variável para que seja invocado fora é via blueprint ok perfeito tá bom vamos ver aqui enquanto o browser em blueprint eu vou começar pelo controle do primeiro personagem movimentação movimentação input access input access tem a ver com os eixos tá sempre uma classe relacionada aos eixos do controle do personagem então você vai fixar poxa é você deve estar se perguntando então é um input access que access tem a ver com eixos tá é que eu digo que por exemplo ele vai se mover somente para frente e para trás sim como é um game no estilo beats and up não vai ter aquela coisa de a se mover por exemplo a com w s mas sim a de w s vai se falar a peraí mas mesmo jogos aí é é de de movimentação urbana violência urbana eu no caso vou usar todos os eixos porque você vai mover para frente e para trás do personagem e também lateralmente ok perfeito só que a movimentação ela vai ser diferente de jogos convencionais tá bem vamos pegar aqui em details tá olha só input access movie right ou seja eu estou movendo isso aqui é responsável pela movimentação do meu personagem a direita ok perfeito vai pegar aqui cast to side scroll character da onde que vem isso o que acontece existe uma coisa chamada palavras reservadas é como um dicionário por exemplo na língua portuguesa não tem palavras que são do dicionário que são nativas do português brasil então linguagem de programação do print tá você tem palavras que são comandos para executar ações e essas ações elas vão dizer o que que o teu ator no caso quando eu falo ator sempre interprete como um objeto que está em cena ou no counter browser você pode ser um elemento 3d com uma arma personagem a veículo independe até o material uma partícula etc etc e tal ok tudo bem então assim essas palavras reservadas claro elas sozinhas não vão executar nada elas tem que estar atrelado com outros comandos então só queria que você realmente entendesse o cerne é a a o conceito da coisa então aqui eu estou que fazer movimentação do meu personagem aonde com base é no eixo lateral à direita eu vou fazer movimentações lateral do meu personagem eu tô linkando um com o outro tá ok e esse aqui oette controle pôo é o que o que nascimento nesse meio que Keens self dele mesmo meu personagem então que tô possibilitando da movimentação meu personagem à direita ok a partir do nascimento dele perfeito e aí o que acontece quem são esses daqui esbloque em é cs shaft estiver polano se estiver bloqueando a colisão e e tiental são sequências de comandos de alvos tá de alvos nesse nesse é uma sequência de comandos porque o personagem está bloqueando pulando o colidinho etc e tal aqui é como se fosse um monte de if de condições está se está bloqueando se está pulando se estava em colisão etc etc e tal então aqui todas as sequências de cor de de resumir de é puxa vida de golpes e defesas até mesmo combos eu tô verificando a partir de condições se se ou seja e aqui a prova disso que tem um or o que é um or quer dizer se nenhuma dessas condições estiver acontecendo tá eu quero que você aqui vá para essa condição que é a condição de brent ao papel que significa brent brent significa ramo no caso de ramificação ou seja uma outra sequência tá então aqui é pura e simplesmente condições relacionadas ao teu golpe tá então o que acontece eu tô simplesmente dizendo o seguinte olha só meu personagem com base nesse eixo à direita que acabou de nascer se por acaso estiver bloqueando enfim tá verificando cada uma das condições seu personagem pode não estar nenhuma dessas condições ele pode estar simplesmente parado simplesmente você pode não ter dado nenhum comando então se não deu nenhum comando eu quero que vá pra uma outra sequência e comparação de comandos está ok e aí que acontece a eu posso o frente é sempre um item que é como se fosse presente sabe aquela chave zinha chave não filtro de linha que você liga várias tomadas então eu posso estar ali em plano o brente várias várias opções tá então clicando clicando um brente aqui ó o outro perfeito adicionando movimentos de entrada que através de é de movimento input a no caso aqui em tarde impou ou seja no teu play que acabou de nascer com base nas direções a de que movimentação de vetor à direita word direction tá as movimentações à direita ok escala de valores isso perfeito basicamente aqui só tô fazendo um esse bloco inteiro aqui ó só para deixar bem claro é com relação à movimentação à direita do teu personagem tá é só isso tudo bem perfeito aí você fala tá é legal e para eu poder tá adicionando aí os meus próprios comandos e tudo tal você tá mostrando algo pronto e para eu tá fazendo algo botão direito do mouse todas as classes que eu acabei de comentar ó héctor ó é e subclasses estão aqui todas claro que a gente vai aprender a fazê-la primeiro eu tô pegando uma sequência de vídeo aulas com vocês para poder só fazer uma análise rápida em cima do que tem para que vocês entendam a mecânica funcionamento para depois a gente fazer do zero tá ok então até a próxima aula dúvida é só entrar em contato